O Vila Nova está em quarto lugar no Campeonato Brasileiro Série B. No próximo sábado, às 5 da tarde, o time enfrenta o ABC do Rio Grande do Norte, lá em Natal, no Frasqueirão. E se o time ganhar, matematicamente já está classificado para a Série A do Campeonato Brasileiro. Coisa que não acontece desde 1985. Só que naquela época, há 38 anos atrás, a organização do torneio era completamente diferente. Então, é uma grande novidade e os torcedores estão muito felizes. Estamos aqui no Oba, o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, para repercutir com os torcedores. E a informação que eu tenho é que, desde que o Vila ganhou do Ceará por 3 a 1 no último sábado, até o preço da camisa subiu. Vila está bombando. Como dizem por aí, Vila! Os torcedores que sempre estiveram presentes em momentos difíceis do Tigrão, agora esperam pela glória. E agora é Série A para não sair mais, hein? Fechou? Merece. Uma torcida muito grande, fiel. Mais que merecido. Teve aquela pequena decadência em algumas rodadas, mas a torcida nunca perdeu a esperança. A paixão desses torcedores do Vila Nova vai além do campo, transcende gerações e cria uma conexão especial entre os torcedores e o clube. Na escolinha do Vila, esse amor começa muito cedo. O João Miguel tem 6 anos, o pai dele, o Franklin, tem 33. E eu estava perguntando, é uma paixão muito grande, mas você nunca viu Vila na primeira, né? Não, nunca. E agora? Parece que está a 1,3. Agora vai? Se o Vila ganhar sábado, vai para a Goiânia. Esse pessoal aqui sai de Bonfinópolis duas vezes na semana para treinar aqui no Vila, porque é uma paixão que passa de pai para filho, é verdade? Sim, é verdade. Já veio do meu pai, né? A gente cresceu desde criança também, já aprendendo a torcer para o Vila Nova, e essa paixão tomou conta, e hoje estou com o meu filho aqui, né? Você veio trazer ele, nem precisava estar uniformizado, mas você está. Ah, com certeza, só vem uniformizado. É o manto? É o manto do Vila Nova, do Tigrão. E vem cá, qual que é o placar de sábado? 2 a 0. Agora vai a primeira. Se Deus quiser, com muita vontade, muita força, e o Igor aí dando toda a força aos jogadores, um grande treinador, e tenho certeza que nós vamos conseguir esse acesso. Quem que vai ganhar? Vila! Na loja oficial, muitos torcedores comprando a camisa do momento da ascensão. Estou vendo ali que tem um torcedor experimentando uma camiseta, duas ainda. Você é vlanovense vermelho? Há 52 anos. Então você lembra dele na primeira divisão? Claro que eu lembro, já joguei aqui no Vila em 82, 83. Ó, nós temos um ex-jogador de futebol do Vila aqui. Isso, com muita garra, muita fé. Aqui, ó, também aqui. Então é assim, o tempo todo. Você torce o Vila há quanto tempo? Ah, uns 50 anos. Então você lembra muito bem como é que foi a primeira divisão. Sim, tudo. 38 anos, saudade. Nossa, que saudade que dá, né? E aí, você já tem camiseta? Foi em 85, o ano mais lindo do mundo. Ah, está tão desbotada que vim comprar uma nova. O aumento nas vendas é visível? Quanto está saindo a camiseta hoje? 219,90. A de jogo mesmo. E não chega para quem quer? Não. Está saindo bastante. Vila! 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 Vila!